Olá pessoal, tudo bem? Eu venho aqui com mais um vídeo para o canal, vou estar mostrando para vocês um pouco da minha rotina de hoje. A rotina de uma dona de casa é o dia todo, todas as donas de casa e quem as acompanha sabe. Só que assim, a gente não pode tirar uma conclusão de um dia de 24 horas em 20 minutos. Então eu vou mostrar para vocês só um pouquinho do que eu vou fazer hoje. E eu vou estar comentando, fazendo um pavê de limão, que há dias que eu estou com muita vontade de estar fazendo esse pavê e aqui em casa todos estão esperando ele. Então, o que é que eu vou estar mostrando para vocês agora? Todos os ingredientes que eu vou estar usando no preparo e vou precisar que ele fique 3 horas na geladeira. Enquanto ele fica as 3 horas na geladeira, eu vou aproveitar para estar fazendo outras coisas e vou estar também levando vocês comigo. Então agora eu vou estar mostrando os ingredientes do pavê e em seguida vou estar fazendo um passo a passo do jeito que eu faço. Eu vou precisar de 200 ml de suco de limão e da raspa do limão também. Vou precisar de leite, duas caixinhas de leite condensado, duas caixinhas de creme de leite e também de biscoitinho maisena. Esses são os ingredientes que eu vou estar usando no preparo do pavê. Eu vou colocar primeiro o leite condensado. Vou colocar o leite condensado. As duas caixinhas de leite condensado. O leite condensado, pessoal, pode ser o da sua preferência. Se você quiser em quantidade maior, você dobra a receita. E as duas caixinhas de creme de leite sem soro. Duas caixinhas de creme de leite. E agora o limão, o suco de limão, 200 ml de suco de limão. A minha mãe tá falando ali que é bem fácil de fazer e é mesmo, né mãe? Bem prática. Agora é só bater. Aqui tá o creme que eu vou estar colocando um pouquinho aqui dentro dessa tigela. Só uma camadinha bem fina, que esse creme eu vou estar usando para fazer as camadas. Então aqui eu vou fazer só essa camadinha que é bem fininha, olha só. Pronto, fez essa camadinha. Agora eu vou estar usando o leite para molhar o biscoitinho. Olha, os biscoitos vão ser tudo molhados aqui agora e eu vou estar colocando eles todos assim. Vou fazer uma camadinha em todo o fundo da tigela. Não precisa molhar muito para que eles não venham se quebrar. Colocar todos, toda a camadinha, depois eu venho com outra camada do creme. É bem prática, que nem minha mãe falou. É bem prático, né mãe? A Bruna gosta muito desse pavê, por isso eu aproveitei para estar fazendo. Já era para ter feito faz dias. Aí eu pensei, não, como eu vou sair hoje à tarde, então eu vou aproveitar e já deixar aqui prontinho. E olha só, prático, fácil, econômico. Aí que nem eu falei, se você quiser dobrar, se quiser uma receita maior, você só dobra a receita. Também não deixa demorar muito o biscoito dentro do leite, para não quebrar, né? Porque se não quebra, aí não vai ficar legal. Como esse biscoito, ele é duplo, eu vou dividir ele ao meio, assim. Que é para eu estar colocando aqui nos cantinhos. Agora, com esse calor que está fazendo aqui, nossa, cai muito bem esse pavê. Cai muito bem. Também, se você quiser fazer ele menos, você também reduz a quantidade. Agora, eu vou estar colocando aqui mais creme, mais creme em cima do biscoito. Esse biscoito é de maisena, que nem eu já falei para vocês. Agora, é só espalhar. E vem novamente, espalha bem espalhadinho, assim. Não coloca também a camada de creme muito grossa, não. Agora, vem novamente colocando os biscoitos. Embebeda aqui no leite, mergulha no leite e vai colocando assim. Não coloca de dois em dois, não, porque senão vai emolecer e você vai perder biscoito. A quantidade do biscoito também vai depender do tamanho do seu refratário. Não coloca de dois, não, porque senão vai depender do seu refratário. Agora, eu vou colocar a raspa de limão, que está aqui na tigela. Que nem vocês viram, eu... Olha, eu vou jogar todo... Eu ralando, né? Eu usei o ralo. E olha só, gente, como fica lindo. Diz que a gente já começa a comer pelo olho. E realmente, quem vai olhar um prato desse, com essas raspinhas, que não vai sentir vontade de comer? Eu vou estar colocando na geladeira por três horas e ele vai ficar bem crocrante. Essas raspinhas aqui, elas ficam crocrantes. Fica bem crocante. Olha, vou fazer assim uns montinhos, que é para ficar mais assim, partes mais claras e partes mais verdes. Mas isso aqui foi eu que quero fazer, não é nada assim formal, não. Agora, eu vou estar levando a geladeira. Eu vou tampar com a tampa da própria tigela. Mas você pode colocar um papel filme, mas é necessário que deixe ela tampadinha na geladeira. Eu acabei de colocar o pavê na geladeira e vou aproveitar enquanto passa as três horas. Eu vou estar indo ao salão. Vai eu e minha mãe, que eu vou dar um corte no meu cabelo. E olha aí, cheguei no salão da Aline e a Aline já está cuidando do meu cabelo. Vai ser assim um momento muito gratificante para mim, porque assim, a gente que é dona de casa, a gente cuida da casa, da família. Mas a gente tem que tirar um tempinho para a gente também. E depois que eu sair aqui do salão e cortar o meu cabelo, eu vou lá no outro salão que eu marquei para tirar um pouquinho das minhas sobrancelhas. E só depois é que eu vou para casa para ver como que está o pavê. E agora eu vou para casa. Então, minha filha, eu acabei de cortar o meu cabelo, mas eu estava falando com a Aline. Que eu corto, corto o meu cabelo e não muda, porque eu só tiro um pouco das pontinhas, eu mantenho sempre o cumprimento. Agora eu vou mostrar para vocês o shampoo e a máscara que eu estou usando. Eu já mostrei para vocês em outro vídeo que eu estou usando esse shampoo e essa máscara. Eu estou gostando muito, é da Monovide Pronto. Olha só, tem bastante aqui, eu estou gostando, meu cabelo parou de cair e está bastante forte e eu vou repetir ele com certeza. Aqui tem muitos produtos interessantes, produtos muito bons, com ótima qualidade e também produtos com preços muito bons. Eu comprei o meu aqui e depois que eu terminar de usar, eu vou repetir de novo, porque a Aline me aconselhou. Eu estou repetindo novamente e só depois que o meu cabelo ficar bem forte, aí sim eu vou escolher um outro aqui para estar trocando. Agora eu vou estar indo lá no salão para fazer a minha sobrancelha, para tirar o excesso, deixar tudo arrumadinha, tudo bonitinha, porque assim faz bem e como faz bem. E depois que chegar em casa, a pedicure vai estar indo fazer pé, fazer mão, se der tempo. Se não, fazer só a mão e depois eu marco o pé e aí eu vou estar em seguida finalizando o vídeo. Eu acredito que vocês que estavam assistindo estão gostando muito e vai ser um momento muito gratificante passar esse dia comigo. A Rafaela veio fazer a unha e eu aproveitei e pedi para ela cuidar primeiro da unha da minha mãe. Gente, chegamos, já fomos ao salão, arrumei meu cabelo. Olha só, deixei a franja longa, só tirou só um pouquinho, que eu quero deixar ela acompanhar o cabelo, o comprimento do cabelo. Essa parte aqui da frente, ela fez um pouquinho de repicado e atrás eu mantive o cabelo longo. Só tirou só três dedos, porque a linha é assim, você pede para ela tirar três dedos, é três dedos. O que você pede para tirar, ela não tira nem mais nem menos. Passei também a sobrancelha, também deu uma jeitadinha na sobrancelha. Eu e minha mãe, a gente foi se cuidar um pouquinho. Depois em casa fez a unha, veio a Rafaela, fez a unha. Eu não fiz a minha unha ainda, porque eu deixei para fazer na sexta-feira. Agora eu vou mostrar para vocês como está o pavê e eu também vou ver como o pavê ficou e vou me servir e vocês vão ver a consistência aqui junto comigo. Eu espero que esteja bom, eu acredito que sim, com certeza. Agora eu vou estar colocando essa toalha na mesa, para deixar tudo organizadinho, que eu gosto sempre de servir as refeições aqui em casa, com a mesa forrada com toalha. Enquanto isso, o pavê está na geladeira e como o dia hoje aqui está bem quente, nada melhor do que algo bem geladinho para a gente estar saboreando. Agora eu vou ver como é que ficou o pavê, que já está bem firme. Olha só, gente, como ficou. Eu acredito que esteja muito gostoso e eu vou estar experimentando, ver como que ficou. Olha só. Que consistência. Olha esse outro lado. Muito bonito e um cheiro, porque assim, essas raspinhas do limão, dá um cheiro agradável. Aqui ficou um pouquinho, eu vou pegar para completar aqui embaixo. E agora eu vou distribuir em todos os outros pratinhos. Tchau, tchau. 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 Deixa eu experimentar como esse está o pavê, que está muito bonito e eu acredito que está muito gostoso também. Hum, que delícia! Acredito que todos vão gostar e eu espero que vocês também façam e gostem. Oi gente, eu vim aqui rapidinho finalizar o vídeo, todo mundo aqui em casa já estão se recolhendo para dormir e eu daqui um pouquinho preciso fazer a mesma coisa, mas como eu tinha terminado de editar o vídeo agora já à noite, eu falei não, eu vou finalizar, deixar já prontinho para amanhã cedo eu estar liberando. Vocês viram como foi o meu dia hoje? Para mim foi um dia muito especial, fiz muitas coisas, eu, a minha mãe, enfim, foi assim muito bom, muito bom mesmo. Eu só espero que vocês cheguem aqui pela primeira vez, aproveitem, se inscrevam no canal, da joinha e vocês também comentem o vídeo. Eu quero estar lá respondendo os comentários, falam o que vocês acharam. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo que vai ser logo e um beijo para todos vocês. Tchau!